Em meio a uma terceira onda incessante de coronavírus, a Irlanda passou em questão de semanas de um dos países mais eficazes na luta contra o coronavírus para o de maior taxa de transmissão do mundo, com 1.288 novos casos confirmados por milhão de habitantes na segunda-feira, segundo cálculos da Universidade de Oxford, considerando uma média de sete dias. Donald Trump está a um passo de um segundo pedido de impeachment após o ataque ao Congresso dos Estados Unidos. A votação deve ser realizada na Câmara às 17h no horário de Brasília desta quarta-feira. O ainda presidente americano é acusado pelos democratas de incitar a insurreição. O Ministério da Educação abre inscrições para a seleção de bolsistas do programa Universidade para Todos. Os estudantes têm até a próxima sexta-feira, dia 15 de janeiro, para se inscreverem. O resultado da primeira chamada será divulgado neste mês, no dia 19. O ProUni ainda oferece mais duas oportunidades para os candidatos concorrerem às bolsas de estudo, que são a segunda chamada e a lista de espera. Legenda Adriana Zanotto